Você acordou E nada mudou Foi escutar o louvor Pra ver se acalmar O dia amanheceu E nada aconteceu Mas o que continua É a crise e a ansiedade O coração está acelerado Pedindo forças pra continuar Mas desse jeito aí você não sabe Se vai aguentar Descansa a alma Calma, calma Tem que descansar em mim Descansar em mim Entrega tudo 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 Não deixa eu trabalhar De tudo eu vou cuidar O coração está acelerado Pedindo forças pra continuar Mas desse jeito aí você não sabe Se vai aguentar Descansa a alma Calma, calma Tem que descansar em mim Descansar em mim E entrega tudo 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 E deixa eu trabalhar De tudo eu vou cuidar O impossível eu vou fazer Na tua vida não duvida Eu cuido de cada detalhe Então fica tranquilo Que eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Estou cuidando de ti Estou cuidando de ti Pode descansar em mim Pode descansar em mim Estou cuidando de ti Estou cuidando de ti Pode descansar em mim Pode descansar em mim Descança a alma, calma, calma Tem que descansar em mim Descansar em mim Entrega tudo, tudo, tudo Me deixa eu trabalhar De tudo eu vou cuidar Descansa a alma Tenha calma 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 Calma